Cheguei galera, tudo bem aí? Marcos Falador aqui na área e hoje é para mais um vídeo aqui na nossa série de Resident Evil 2 Remake. Hoje vamos para os laboratórios, estamos aqui jogando no modo intenso, bem difícil, estamos com faca infinita, mas não é uma grande ajuda assim. E usando o traje e o filtro no ar, tudo em preto e branco, com impressão de filme antigo. Então, vem comigo nessa, deixa seu like, se inscreve no canal se chegou agora e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Hoje a gente vai seguir aqui para o laboratório. Provavelmente vai ser o... Deixe-me carregar você. Não, isso só vai me fazer me sentir pior. Primeiro vídeo da... Primeiro vídeo de dois, no laboratório. Como está na dificuldade intenso, isso é meio complicadinho, não vai ter para fazer tão rápido. Eu acredito que o laboratório vai ter mais mortes, com certeza. Os chefes. Já estou preparado, queria ir dar. Vamos nessa. Vamos para mais uma cutscene. Mostrando essa roupa diferenciada aí do Leon. Esse clima de terror no ar. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar para a FBI retirar a Umbrola e levar esses bastardos para a justiça. Eu concordo, mas para ser claro, você não está trabalhando em capacidade oficial. Isso é um caso federal. Quando nós temos o G-vírus, eu estou de volta com a minha própria. Ei, Leon. Me acertei? Você acredita em mim? Honestamente, se eu não, você provavelmente estaria morto. Eu pensava que eu ia precisar de sua ajuda, e eu estava certo. Se você conseguir o G-vírus, eu posso garantir que o que aconteceu em Rackham da cidade nunca acontece novamente. Eita, você disse isso mesmo. É um caso federal, eu não tenho a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma responsabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. Como calar um homem? E eu quero ver você novamente. Eu tenho um plano de viver para você, confia-me. Agora, chegando no Ness. Lá. Por favor, nós não temos muito tempo. Você vai precisar disso. Ok. Leon. Pulseira de D. Ok. Mais uma vez, aqui estamos. Molto bene. Chegando ao ninho da Umbrella. Mais uma vez. Galera, não esquece de deixar seu gostei, tá? Ajuda muito aqui o canal. Ajuda muito o meu trabalho. Minha meta para esse ano é não deixar nem um dia sem vídeo, hein? Agora estamos conseguindo. Bem-vindo ao Ness. Enfim com a sua visita. Ok. Eu pergunto o que é o G-Virus. Ok, ok, ok. Estou perdendo tempo já. Ainda bem que eu não estou fazendo speedrun. Eu não teria perdido já muito tempo. Nada de item, gente. Modo intenso é ferrado. Bom, pelo menos peguei o mapa agora. Vou localizar. Aqui tem... Tiros para calibre 12. Por enquanto é o que a gente tem. Mais uma fita de tinta. E vamos lá. Já vem para cá. Aqui no refeitório. Eita! Eita! Isso aí. Deita bonitinho aí. Como é que pode, cara? Assistente? Deixa eu equipar aqui. O que que tem aqui? Ah, granelita. Esse aqui está morto mesmo. Ok. Temos mais munição. Temos mais munição para o... Temos mais munição para o... Pro... Ok. Vai, pior que não tem como... Ah não, tem como eu dar um gibri nele aqui, ó Ele vem pra cá Eu vou pra cá, economizo um pouco de tempo em munição, né? Deixa eu ver se não tem nada pra cá Beleza, mas já tô com o inventário cheio, cara Mais complicado aqui no modo intenso sem as pochetes As pochetes... pochetes... pochetes adicionais Que não vou poder pegar Tem que deixar pra vir depois Também não vou poder pegar Oi, tudo bem? Uma cabeça a menos Ok, eu tenho que vir aqui pegar, 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 pegar O chip eletrônico Agora já temos permissão pra abrir portas nível 2 Não tem espaço Pelo menos isso aqui já dá pra combinar com Vamos lançar chamas Muito bem É, já que a gente vai ter que vir aqui mesmo depois com o modulador pra essa área A gente pega esses restos de coisas que faltaram A gente já vai pegar o modulador aqui mesmo Aqui nessa porta em frente eu só vou Esvaziar A gente pega o modulador aqui, ó Ah, não G-Virus está na área Oeste Got it Eu jorava que o modulador pegava aqui Caraca, bicho Eu devo ter pego em jogadas anteriores Tá A gente vai vir pra cá Bora Bora, bora, bora Aqui pra variar nunca temos nada Ok, deixa eu me posicionar Lá está trancado Aqui tem Uma fita de tinta Aqui tem Pólvora Bracanada, né? Ok Vamos aqui Precisamos agora dessa chave Jesus O que aconteceu aqui? Vamos ter as nossas amigas plantas Mais pólvora Ótimo Beleza Beleza, uma granada de atordoamento Já vamos pegar aqui o recipiente vazio Já vamos abrir aqui as trancas Bocas Escadinha lá deschaveada Esse aqui É o fininho, né? Tá E o grosso Ok E lá no laboratório Pra gente fazer o quebra-cabeçazinha Quebra-cabecinha Vamos ver quantas horas eu vou levar hoje pra resolver esse quebra-cabeça Vamos preencher o container Manual mode Engage Adjust a quantidade de sal Aí Johnny Meu gato Não demorou tanto como a última vez, mas demorou Ainda estou demorado pra fazer isso Mais uma granada de atordoamento Mais uma granada de mão E eu vou ter que botar meu gato pra fora Tá chato, hein? Ok Agora a gente vai lá pra escadinha que a gente destrancou Morreu, bem na hora Caraca, bicho Um pouco A gente vem aqui que tem um item Um mapa Uma pólvora Vamos ter que misturar já Você combinar Vai Não dá pra combinar direto, cara Que ruim Tá Vamos para cá Onde será que está o modulador, cara? Muito esquisito isso Tem munição de shotgun Tem zumbis pra matar, né? Tem zumbis pra matar, né? Ah não Ah não Não queria ter Acordado os dois Ah não Isso é fora Fica quietinho aí, fica Vamos ver Ele deu uma corridinha bem legal pra frente Morreu? Agora você A grande Que não a levante mais Beleza Aqui mais um lugar pra usar o modulador Estranho Estranho Está falecido mesmo isso aqui Temos uma erva Temos uma erva Ah! Filha da mãe Cagaço, não achei que ele ia aparecer agora E eu estou sem item de cura Meu Deus Ah! 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 Vamos Vamos Seus desgraçados Cara, depois de duas mortes Tive que fazer tudo novamente Ah! Pelo menos eu fiquei meio Estou ficando melhor no Na resolução do puzzle Ah! Mas foi osso, cara Preciso achar um modulador de sinal, cara Opa! Cagaço! Nesse jogo os zumbis caem do céu Se dá cagaço Beleza Beleza! Amiga! Fica! Fica! Fica na bundinha Fica na bundinha Ok, não vai mais incomodar Então tá bom Aqui tem uma pólvora Mais munição pra minha Matilda. Aham! Finalmente pegamos um modulador só aqui. Gente do céu. Eu sei que aqui tem... Aqui tem o caminho mais próximo. Pro baú. Vamos dar uma esvaziada aqui. Ok. Eu espero não morrer agora. Novamente porque eu não salvei. Não. Só não é por aqui. Até poderia ir lá pra usar modulador, mas vou... Vamos terminar essa parte. Aqui não tem nada pra gente resolver. A gente vai aqui ligar as luzes. Pra poder... Esfriar... Essa poção mágica aqui. Espero que não apareçam mais leakers. Porque eu gastei minhas duas granadinhas. Murph. Beleza. Bem-vindo, Dr. Lee. Você tem 5 novos mensagens. Quem deixou o freezer aberto? 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 Beleza. Aqui tem uma pólvora. Nada mais de itens. Vamos nessa Sai dessa fria Maravilha Vamos voltar por aqui Mais uma faca de combate Mais uma polvora Calma A gente pode fazer munição de magnum Pra que, né? E mais Combustível Bom pessoal Hoje não temos mais tempo Espero que você tenha curtido mais esse vídeo aqui Na série Eu vou deixar o meu save aqui E eu vou te ver no próximo vídeo, beleza? Não esquece de deixar seu like, tá? Que ajuda muito o canal Valeu Tchau